Bom, isso aí, tá top. Falei que hoje ia ser sinistro, né? Sem comerciais, né? Sem comerciais, é. Bom, eu botei ali pra salvar. Espero que tenha que ficar salva essa live. Pelo amor de Deus, tava carregando. Agora mudou o formato do Instagram. Acho que vai ficar salva, né? Tem que ficar. Eu vi que o pessoal questionou muito a questão dos subsídios, né? Eu vejo isso a longo prazo, o subsídio, eu não vejo ele com bons olhos, tá? No setor. Essa é a minha opinião, né? Eu acho que o setor tem que competir, mas buscar medidas efetivas que não sejam discricionárias. Que não venha lá o governo daqui a oito anos e mude esse incentivo, tu entende? Então, essa é a minha opinião sobre essa questão ali. Porque muitos pedem. Mas existe, assim, uma visão um pouco utópica sobre o incentivo, né? Muitas vezes ele gera aí expectativas perversas. Vamos trazer uma situação que aconteceu com os caminhoneiros, né? Por exemplo, houve-se um subsídio nos créditos para os caminhoneiros que contrataram um caminhão à riveria sem analisar o mercado. E daí depois o frete foi lá embaixo e, pô, crise total no setor, né? Uhum. Eu partilhei um vídeo ali da... Chove elogios, hein, Júnior? É, o pessoal ali tá gostando aí. É, o Mira falou que é a causa vinícola mais italiana do Brasil. Vou explicar pro pessoal por quê. Porque a gente tem um plantio de uvas caças italianas na nossa terra aqui. Procurou aí cultivar nebiolo, primitivo, sandiovese, enfim, bonarda. E fazendo pequenas... Pequenas quantidades pra poder, né? Pô, a gente é de descendência italiana. Cultivar a casa do lugar de onde a gente veio, né? Então a gente fez um projeto muito bacana. A gente tem 600 garrafas de cada. O pessoal tá ansioso pra comprar. Ah, que legal. Os rótulos estão saindo aí, mas mês que vem eu prometo aí pro pessoal que vai tá na gôndola aí já pra vender. Que bacana. Na semana retrasada foi que eu tive a live com o Alberto Briguente, né? Sobre as variedades italianas, né? A gente falou. E eu realmente acho que de variedades finas a gente tinha que focar nas variedades italianas. Porque eles são a história, né? Do pessoal aqui, né? Então... É, como... E, Carol, eu acho importante falar também que o nosso estilo de elaborar vinhos aqui é muito clássico. A gente segue uma cartilha mais do velho mundo aí, né? Uhum. Isso acaba tendo uma simetria total com o nosso projeto de uvas italianas. É, o pessoal tá... Bacana. Muito bom. É, apesar dos tributos, nós conseguimos fazer bons vinhos, né? Sim. Então, o nosso setor... A gente vai galgando passos largos com dificuldades absurdas nas costas, né? E isso tem que também se externar. Nós somos aí um setor muito reprimido, né? Por essas ações. Mas a gente consegue ganhar todas as batalhas. Então, isso mostra a força do setor, né? A gente não pode ali... Vou usar uma palavra um pouco feia. A gente não pode se acadelar por ser um setor pequeno. Muito pelo contrário. Por ser um setor pequeno, por ter um embargo muito grande, governamental e até institucional, que sobrevive muito bem, né? Uhum. A Sofia fez uma pergunta interessante. Você acredita que, apesar de tudo, a pandemia pode ter um efeito positivo para o... Ah, não. Não foi a pergunta. Foi a frase. A afirmação. Efeito positivo para o vinho nacional. Considerando a alta do dólar e a força do marketing digital. A gente vê, né? Isso é uma realidade, né? Esse modelo de venda que está se instaurando agora na pandemia, ele já era previsto muito antes, né? Estados Unidos já tinha muito esse modelo. Enfim, aquele negócio de te comprar pela internet, te entregar em casa, a loja física vai perdendo o seu... Não vai perder mercado, mas perde um pouco ali por esse modelo. Mas eu acho que a loja física vai continuar muito importante. Porque ainda tem as pessoas que gostam de ir lá pegar o vinho, enfim. A questão da alta do dólar, sim, beneficia, é claro, né? Teve aí um pico do dólar muito grande. Eu sempre digo que economista não acerta a conta nenhuma. É incrível. Erra todas as previsões. Então, o economista que chutar o dólar está errado. Ele vai errar. Mas a patamares muito baixos a gente não chega mais. Muito pelo fato que eu estava explicando hoje, um amigo meu me questionou dessa questão do dólar. Eu disse, cara, nunca mais voltar aos patamares de dois, dois e pouco. Muito pelo fato que o Brasil tem uma dívida pública grande, tem que fazer as reformas. Tem um trabalho muito grande pela frente. Então, isso vai beneficiar o vinho e o turismo, né? O enoturismo aqui, o pessoal que viaja menos para fora, fica mais aqui na nossa região. É até uma coisa dessa, falando da pandemia e tal, dessa, assim, do marketing digital, né? Outra questão o pessoal tem feito, né? A gente faz as lives e a gente vê que tem, né? O pessoal começou a fazer muitas lives e tal, conteúdo bacana. Mas outra questão que eu vejo que a gente poderia fazer seriam as degustações virtuais, né? Também pensando aí, por exemplo, hoje vai ser ter o atal. E aí a gente faz uma, assim, né? Entrega de degustação virtual. Eu acho que seria algo bem... Não sei, né? Não sei se realmente funcionaria na prática. Mas eu acho que... Eu vou fazer um teste, tá? Eu estou lançando o Sandiovese. O novo Sandiovese eu vou fazer. Uma degustação virtual via Zoom. Eu até vou te passar ali. Se tu quiser divulgar também e participar. Vai ser bem bacana. Vai ser uma espécie nova que a gente está querendo fazer. Então, eu estou fazendo em conjunto. O Mira acabou me ajudando ali. Teve nas ideias e tal para a gente poder fazer isso. Eu acho bacana. Muito legal a ideia. Nessas adversidades, eu acho que é uma alternativa que cabe muito bem, né? Aqui, eu estava lendo aqui. O Gil falou de iluminação pública, né? A iluminação pública pode ser até viabilizada via uma PPP, né? Uma parceria público-privada. Que pode agilizar esse processo aí. Que eu acho muito importante a iluminação, sim. Deixa eu ver se tem mais... Se tem mais comentários. Ah, não. O pessoal está perguntando agora da live. Agora divulgou. Divulgou. Contou. Sim. O pessoal está perguntando aí, ó. Nossa compra do San Giovese Quinta dá para o direito de participar da live. Vale também. Sem dúvidas. Todos convidados. Quem também não tiver adquirido ainda e quiser adquirir, eu vou fazer um precinho especial. É só entrar em contato. A gente vai mandar o link pelo Zoom e o pessoal lá na sala vai ter uma apresentação sobre o vinho, sobre a vinícola, enfim, os novos projetos e sobre o específico vinho que a gente vai degustar. É bacana. Qual a sua opinião em relação à produção de vinhos com uma diversidade muito ampla de uvas? Eu acho que esse processo não descaracteriza os vinhos brasileiros. Eu acho que isso parte muito da questão do projeto da vinícola, né? Principalmente vinícolas pequenas conseguem fazer isso. Essa questão de diversificar ali as cepas das uvas. E, na minha opinião, acho que as micro-regiões se adaptariam muito bem nisso, né? Tanto é que a indicação geográfica aqui do nosso município, aqui do Montebello, ela delimita, sim, algumas uvas que têm o selo da indicação. E as outras que a gente produz não têm o selo, mas futuramente a gente pode buscar, né? Para ter uma autenticidade maior. Eu acho que isso que ele quis dizer. É, né? Importante contribuição. Então, eu acho que a descaracterização não vem muito à tona, muito pelo fato de que se tem muita pesquisa de novas cepas, né? A gente tem que ampliar nosso portfólio. Ainda mais de uvas italianas. Eu acho importante... A gente ainda está conhecendo muita coisa, né? Ainda é muito jovem, eu acho, a produção no Brasil. O que o pessoal já sabe que a tal variedade se adapta melhor aqui. A gente ainda está muito no começo, né? Eu acho que a gente tem que realmente trabalhar com mais variedades. E nem sei se a gente vai chegar, assim, só a uma variedade em determinada região. Eu acho que o Brasil é tão... A gente é tanto de misturar tudo, né? É uma coisa que eu acho que é característica nossa, inclusive. Você vai fora do Brasil, não tem esse monte de rodízio, de coisas que a gente tem no Brasil, né? É que eu falo rodízio aqui. Aqui eu nem sei se é muito rodízio que fala rodízio, tipo, em restaurante. Eles mix. A gente vê pela própria pizza, né? Aqui, tu vai brincar. É, então. Rodízio de pizza, aí vem pizza de tudo que tu imaginar. Os rodízios... Comida japonesa lá no Rio, vem de tudo. No churrasco, vem de tudo. Tipo, são coisas que a gente sai do Brasil e a gente não vê isso. É, e eu acho que vem à tona um assunto muito importante, que a Embrapa desenvolve projetos de diferentes clones da mesma cepa da uva. Em diferentes paisagens de declive da terra, enfim. Eu tô participando, tá? Enfim, aqui a gente tem o Cabernet Franc, o Chardonnay, o Riesling e o Pinot. E são sete clones, tem uma uva e o Pinot tem oito clones de cada uva e são feitos experimentos. E a gente vai lançar o primeiro vinho, que é o Cabernet Franc, com sete clones diferentes da mesma uva. Então, é bem bacana. A Embrapa tem trabalhado muito nesse sentido. Olha, e todos os anos a gente vai lá, faz a degustação dos vinhos. É muito bacana. É, eu acho que realmente é algo que se a gente souber promover, realmente é uma característica do brasileiro. Desde a nossa história, né? Já é uma mistura de tudo aí, como tu falou, não é aquela história assim, né? A gente é um mix de tudo, tem que se assumir, essa é a verdade. Então, o que é de mais brasileiro aí do que realmente não ter uma mistura, né? E a gente que está no meio do vinho, em volta e meia, a gente acaba olhando ali o portfólio de outras vinícolas, né? Surgem novas uvas, é bacana isso, a gente poder degustar, ter acesso a esses novos, enfim, novos produtos, né? Dá cada vez mais vontade de inovar. Isso é importante, essa disrupção. Deixa eu só botar para cá. Verdade. Eu acho também que a gente tem que aproveitar, né? Também essa, sim, essa abertura que a gente tem, né? Para trabalhar com diversas castas, né? E poder fazer seu próprio estilo, né? Eu acho que realmente tem que explorar isso, né? Aqui o Gilberto tem uma pergunta bem legal, bem desafiadora essa pergunta. Ele fala ali da redução dos impostos. Você acha que, de fato, alguns vinhos brasileiros seriam mais acessíveis? Disseram contigo, no curto prazo essa mudança não seria repentina. Muito pelo fato da velocidade dos preços, né? Na gôndola final ser lenta. Ou seja, digamos que houvesse um corte de impostos agora, que já fez toda uma pró, né? Alocada naquele imposto subsequente a esse. A longo prazo não tenho menores dúvidas. A longo prazo, que eu digo aí, passando três, quatro anos, que não haveria uma elevação nos preços. Se se manteria no longo prazo, com certeza. Mas a curto prazo, eu acho difícil as pessoas reduzirem o preço ali, você entende? Eu acho que o aumento não ocorreria. Deixa eu ver se tem mais. Eu tô ainda em cima aqui, deixa eu ver. Mais perguntas, acho. Júnior, o que muda no produto final, né? O uvo e vinho, essa diferenciação de clones na mesma variedade? Ah, tem uvas que tem a questão da coloração, né? A questão de taninos, enfim. Tem, enfim, são adaptações, né? Na própria uva, que são feitas em diferentes declives e tudo mais, que tem uma influência que, embora seja, não é uma grande diferença, mas são pequenas diferenças que fazem, assim, dão uma contribuição muito grande nos resultados. Afinal, né? Tanto é que esse projeto aí partiu de nós. A gente foi lá na Embrapa e procurou eles. A Sofia perguntou se... Opa, desculpa, fala. Pode falar, pode falar. A Sofia perguntou se o acordo com a União Europeia pode baratear o vinho brasileiro. Digamos que numa... Eu analiso muito essa questão ali de mercado, o vinho por clusters, né? O vinho intermediário, o vinho de baixo, digamos, de baixo preço ali, um vinho mais comum, digamos, e o vinho de alto nível, o vinho mais fino, enfim. Eu vou fazer uma atribuição agora, claro que isso é a minha interpretação. O acordo com a União Europeia tornaria mais acessível no curto prazo os vinhos mais baratos, porque ali haveria uma competitividade maior, porque ali é o consumidor que busca o preço, né? Então, seria uma guerra de preços aí maior. Porém, acho que nos vinhos finos, enfim, a gente já está com preço competitivo perante eles. Eu acho que isso não modificaria. E eu acho importante, né? Porque a competitividade é bom para os dois lados, né? Muitas vezes o consumidor acaba pagando por empresas ineficientes, que são sustentadas aí por barreiras comerciais e tudo mais. Então, o mercado tem que beneficiar os melhores, né? Então, a competição é boa por causa disso. É verdade. Eu também acho que... Eu também sou a favor da competição, né? Sempre aí faz o pessoal sair da zona de conforto, né? O transporte produz mais e melhora, as pessoas se qualificam mais, os salários aumentam. Ah, em relação aos insumos, com certeza. Não, isso sim. Isso seria um ganho exponencial, porque a gente vê até pelas... Agora, eu não sei o valor exato, enfim, mas pelas barricas, né? Se tem uma apreciação muito grande devido às taxas. Bem bacana a contribuição da Sofia aí, gostei. É. Ela sempre participa bastante de todas. Esses são os ganhos de comércio, né? Que se tem num acordo comercial. Uhum. Tem mais alguma colocação, Júnior? Já tá segurando aí. Não, não. Eu acho que o pessoal aí tem mais alguma pergunta, enfim. Se não, gostaria de fazer alguma consideração final, né? Pra poder, enfim, passar a minha mensagem também. Pessoal, se tem mais alguma pergunta, senão... É o time. É, acho que pode falar, Júnior. Então, enfim, pra encerrar, quero agradecer o convite novamente. Eu acho importante mandar um abraço ali pra Ribeirão Preto, o meu tio, querido, mora em Ribeirão, adora a Serra Gaúcha. Vamos fazer um complô aí pra te morar aqui. Eu tenho uma grande amiga também, a gente é entrado também, de Ribeirão. Enfim, agradecer, né? Eu acho que saudar o teu trabalho, que é muito importante. A gente tem que reconhecer as coisas boas. Eu acho que a gente vive num mundo tão agitado que a gente não para, muitas vezes, pra ceder um elogio que gratifica e motiva a pessoa a continuar esse trabalho maravilhoso que tem feito. A gente passa por um momento muito difícil de pandemia. a ansiedade a mil, a economia pedindo socorro, a saúde pública, uma crise sanitária muito grande. Então, acho que essas lives, trazer informação, poder aproximar o consumidor de nós, do vinho brasileiro como um todo, é muito importante. É muito importante esse trabalho. Além de estar emitindo uma informação bacana pro pessoal, a gente está também entretendo o pessoal, né? É verdade. E as vinícolas têm contribuído muito nisso. Eu vejo como subiu nessa interação digital com os clientes. Isso nos trouxe uma proximidade muito grande. E, pô, muito bacana. Enfim, quero agradecer novamente quem participou da live, de pessoas que eu conheço aí, que cederam elogios. Eu quero agradecer. Mas o trabalho é por vocês. Não é nem pelo que a gente... Não é nem por nós. É pelo cliente. Todo mundo que faz vinho faz por amor. Eu sempre brincava com meu pai. Pô, tu dormiria em cima das pipas, cara. Tu não... Tu ama o que tu faz. E é isso que move a gente. Escutar essas palavras das pessoas, que seja uma simples frase, pô, teu vinho é bom, muito obrigado, parabéns. Isso nos inspira e nos motiva a fazer mais. Verdade, Júnior. Muito obrigada, Vão, pelos elogios, né? E realmente eu estou aqui que a gente tem que colocar tudo isso em prática. Que a gente não fique... Vamos sendo... Vamos reunir o pessoal do vinho aí, de forma humilde. Exatamente. Botando interesse comum na frente e buscando aí o bem-estar de todos. Inclusive do consumidor, que é o consumidor que rege esse setor. Então a gente tem que pensar... É verdade. O pessoal adorou. Foi muito bacana. Eu acho que foi muito enriquecedora, realmente. A gente não ficou só focando nos problemas, né? Como eu disse. Todo mundo... Dá para ver aqui nos comentários o quão bacana foi. Que o pessoal realmente gostou do conteúdo. Que aprendeu. Que foi transformador, né? Eu acho que é isso que a gente tem que fazer, né? Realmente melhorar, né? Que as pessoas entrem aqui e saiam melhores, né? E agora, step by step, né? Passo a passo. Exatamente. Não, mas... Eu sou muito otimista, né? Eu realmente acredito. E a gente está andando, assim, realmente com as pessoas certas, né? Que realmente querem lutar por isso, né? Fazer a diferença. Pensando no bem comum, né? No setor. Eu acho que realmente é possível, né? Eu acho que... Eu realmente acredito nisso. Fazer uma adenda ao produtor de vinho, né? Que muitas vezes está no interior. Está com infraestrutura ruim. Tem que lidar com burocracias absurdas. Muitas vezes nem consegue calcular imposto, direito. Que apesar de todas as dificuldades, a gente faz uma avaliação racional. Para pra pensar. E o setor é muito guerreiro. É muito aplicado no que faz. É um dos setores que mais sofre com essas dificuldades de regulamentação, burocracia e tributação. E por incrível que pareça, cada ano que passa, a gente sai mais forte, né? E eu acho que isso é uma atribuição importante de se fazer. Porque eu vi que tem, muitas vezes, alguns produtores que estão aí assistindo. E é importante fazer esse adendo. Porque a gente continue nessa pauta. Não desista, né? A gente sabe que é difícil, mas... Step by step. Passo a passo. Uma hora a gente chega lá. E é por isso que a gente é contagiado, né? Como tu falou. Desse amor, né? Pelo vinho. Dessa paixão. Vem quando a gente realmente enxerga todo esse trabalho, né? Que tem, né? Um trabalho pesado, né? A gente sabe quando a gente vê, né? Eu, pelo menos pra mim, o que mais me cativou, né? Realmente no vinho, né? Na elaboração. Não é o glamour do vinho, né? Por isso que eu tento trazer uma outra visão daqui. O que me cativou foi mesmo. Foi a humildade, a simplicidade. O trabalho pesado, duro. Essa versatilidade dessa profissão do enólogo. Que ele faz tudo, né? Tipo, tá aí já agora. Aí fazendo live. Aí tá produzindo. Eu nunca vi uma profissão igual a essa, né? Então, eu acho que realmente é por isso que a gente fica tão apaixonado, né? Quanto mais a gente conhece, né? Mais a gente vive isso. Não tem como, né? É natural, né? E até comentar-se dos embaixadores aí. Vinícolas e pessoas que estão interessadas já entrar em contato, né? Pra gente começar a ideia. Pegar também algumas opiniões pra saber o que que acham. Enfim. É, pra gente construir realmente junto também, né? Eu acho que formatar bem, né? O que é necessário, né? E estruturar, né? Ou seja, pra encerrar, mais liberdade, como a Sofia falou, mais liberdade econômica pro vinho brasileiro, mais empreendedorismo e menos Estado, né? A gente não aguenta mais esse Estado inchado que a gente tem, que nos tira muito e nos entrega pouco. E nós, empreendedores, trabalhadores, enfim, funcionários públicos, enfim, todos nós sabemos que a gente precisa muito mudar isso, porque não só o setor do vinho vai se beneficiar, e sim todo mundo. Ó, queria aplaudir, eu tô segurando o celular. Vamos dar um brinde. Bravo! Hoje eu tô tomando água aqui, eu tô tomando vinho só nos finales de semana. Muito por uma questão que dá bom fingir que é vinho, né? Mas o vinho é alimento, tem que tomar todos os dias. Mas minha nutricionista, infelizmente, me cortou. Sério? Essa pandemia aí foi, foi, ah, foram alguns quilos a mais e eu decidi me reestruturar nesse sentido alimentar e o vinho foi só final de semana. Ah, eu não sigo essa dieta aí. Eu me permito. Não, é, foi complicado, né, se acostumar. Mas... Verdade. Eu pedi pra ela, dá pra substituir o alimento pelo vinho? Ela disse, não, infelizmente não. Tu vai viver o dia bêbado. Muito obrigada, Júnior. Agora, acho que vai, vamos estruturar, né? Vamos manter o pessoal atualizado também, né? E é isso. Ó, o pessoal adorou. Realmente foi muito esclarecedor. Muito obrigada também por ter montado, assim, conteúdo tão bacana, partilhado com a gente, né? É, realmente foi muito inspirador, né? E a gente ter esse olhar de otimismo, né? De que a gente é capaz. Eu acho que isso também é o mais importante, né? É, eu acho que além, a esperança é o que move todas as ações das pessoas, né? E aí o pessoal comentando ali... Enfim, eu busquei muitas informações. Desculpe se eu me confundi em alguma. Às vezes o cara tá aqui na empolgação, né? Não, não, mas não. Mas o pessoal aí pediu pra trocar a nutricionista. Pô, Fernando, né? Libera o vinho que eu troco na hora. É, a Nutri tá aí, verdade. E é legal também essa descontração, né? É, não, é aqui realmente a proposta é essa, né? Trazer o conteúdo de forma leve, né? E fácil, né? Também, eu acho que é isso mesmo que a gente tem que fazer, né? Então, acho que era isso. Sim, Júnior. Muito obrigada mais uma vez. E é isso. Viva o vinho nacional. Vamos lá. Obrigada. Viva o vinho nacional e o pessoal que assistiu a live aí pode contar conosco aí pro que der e vier aí nos próximos passos aí. Perfeito. Muito obrigada. Um abração, Júnior. Eu agradeço. Abraço. Boa noite a todos aí. Boa noite. Obrigada, gente. Foi muito boa essa live. Eu falei que ia ser excepcional, né? Eu acho que realmente cada dia que passa eu vejo que a gente tá caminhando na direção certa, né? E as coisas aqui, as ideias, né? As iniciativas vão se alinhando. E fico muito feliz que vocês tenham acompanhado. E agora é isso aí, gente. Vamos agir, né? Porque é isso que a gente tem que fazer, né? Não vai ficar só na teoria, mas vamos fazer. Tá bom, gente? Muito obrigada. Um abração e vamos nos falando. Um beijão.